Olá, turminha, tudo bem? Hoje eu trouxe a história para vocês, eu me mexo. Vamos lá? Quando eu nasci, eu era deste tamanhinho. Eu mexia bastante os braços e as pernas, mas nem me sentava direito. Eu era carregada para todo lado. Eu ia crescendo, meus ossos e músculos cresciam comigo e ficavam mais fortes. Depois, pude até andar sozinha pela casa inteira. Agora, já me mexo de mil maneiras. Pulo, corro, salto, rolo e danço. Faço tudo isso porque tenho um esqueleto dentro de mim. Se não fosse ele, eu não conseguiria ficar de pé. Eu seria mole, mole, mole. Vários animais têm um esqueleto feito de muitos ossos diferentes. O nosso esqueleto também é assim. Ele tem ossos grandes, ossos pequenos, um ligado ao outro. Os ossos são muito duros e fortes. Nosso esqueleto tem articulações e são elas que dão movimento. Meus joelhos e cotovelo se dobram porque é lá que dois ossos se juntam. O mesmo acontece com os dedos das mãos e dos pés. Esta é a minha coluna vertebral. Na verdade, é um monte de pequenos ossos, um junto do outro, que podem se curvar. A coluna vai da minha cabeça, descendo pelas costas até a bacia. Todos os meus ossos se mexem com a ajuda dos músculos. Eles se estendem com faixas elásticas unidas aos ossos. Os músculos movimentam os ossos para cima e para baixo, sempre que eu quero mexê-los. Muitos animais têm esqueletos como os nós. Este é o meu cachorro Xodó. Este é meu peixinho Xando. Os pássaros também têm ossos. Este esqueleto é igualzinho ao que está dentro de mim e de você. Olá, fim da história. Viram só? É através dos nossos ossinhos e das nossas articulações que a gente consegue se mexer. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima história. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma